Tava tudo decorado, friamente calculado Na minha mente, hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara, falei na garconada Aconteceu aquele imprevisto, a sua boca tirou minha roupa E o meu juízo, deu nisso Eu fui pra terminar, a gente terminou, sem roupa Eu fui pra terminar, a gente terminou, fazendo amor a noite toda Me chamar pra beber, me chamar pra fazer amor Lava tudo decorado, friamente calculado Na minha mente, hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara, falei na garconada Aconteceu aquele imprevisto, a sua boca tirou minha roupa E o meu juízo, deu nisso Eu fui pra terminar, a gente terminou, sem roupa Eu fui pra terminar, a gente terminou, fazendo gostoso a noite toda Eu fui pra terminar, a gente terminou, fazendo amor a noite toda Eu fui pra terminar, a gente terminou, см Crash Eeeh, 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 eeeh Oh, 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 oh Oh, 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 oh